Nas ruas da cidade, a esteatose hepática é desconhecida por muita gente. Já vi falar, mas nem sei o que é, mas já vi reportagem, mas não sei o que é não. Já vi falar também. Conhece a doença ou não? Não, não conheço. Mas se o nome esteatose hepática causa estranheza, o nome popular gordura no fígado é conhecido. Já as causas dessa doença... Gordura no fígado. Ah tá, já. Conheço? Conheço. Essa doença não é conhecida como a gente conhece as outras. Segundo a medicina, a esteatose hepática, também conhecida como fígado gorduroso, chamou a atenção dos médicos no final da década de 80, quando coincidiu com uma epidemia de obesidade nos Estados Unidos. De acordo com especialistas no assunto, o fígado possui normalmente pequenas quantidades de gordura. Quando essa ultrapassa os 10% do peso hepático, as células inflamam e os danos começam. Estetatose hepática é um depósito de gordura no fígado. Em graus extremos, você pode ter, quando é uma estetose grave, você pode ter 40% do peso do fígado só de gordura, que pode chegar a 3, 4, 5 quilos o órgão, que geralmente pesa 1 quilo, 1 quilo e meio. Cerca de 20% da população brasileira tem gordura em excesso no fígado. O índice supera o diabetes, que chega a 12% na população. O problema, se não for tratado, leva ao transplante do órgão. O paciente que é cirrótico, que não tem mais a funcionalidade do fígado eficaz, ele é um candidato a transplante hepático. Para ficar livre da doença, a dica, além da prevenção, é levar uma vida mais saudável. Você não consome álcool ou em muito pequena quantidade, não abusa de medicação ou nem usa medicação, não tem vírus B, não tem vírus C, mas o seu problema é dieta, que é ruim, está acima do peso e é sedentário, o tratamento fica nesses três pilares e você tem que cuidar disso aí.